Gassan Canafani foi um escritor e ativista político palestino que viveu entre 1936 e 1972. Homens ao Sol foi a sua primeira novela ou prosa em tradução que em 1963 apareceu para abordar conflitos e aqui nós temos personagens de três homens, três mulheres que estão sofrendo os problemas decorrentes da invasão e demais conflitos de 1948 em que eles procuram refúgio dentro e fora da Palestina com diversas consequências e problemas seríssimos em relação à sobrevivência. É mais do que um relato, é uma história muito bem elaborada e conduzida em que ficamos extremamente tocados durante a leitura ao perceber a sensibilidade de um acontecimento real ao mesmo tempo sendo colocado aqui em uma história, em uma narrativa que ficamos cada vez mais instigados a conhecer e, sobretudo, a saber o que vai acontecer com as personagens e os encaminhamentos em decorrência dos principais acontecimentos tão chocantes relacionados à vida humana. O Gassan Canafani morreu em 1962, 72, por conflitos em relação aos israelenses. Então nós temos aqui um autor que deixou a sua forte marca não apenas pela sua escrita, mas também a sua própria vida em relação a toda a sua escrita chegando aqui no Brasil, uma literatura diferente, uma literatura de outro continente, que não apenas a portuguesa ou a inglesa, mas também para conhecer a respeito de outros povos, de outras nações, outros conflitos que devem ser refletidos no nosso dia a dia. O Gassan Canafi